Bom dia! Acho que já estou ao vivo. Bom dia, pessoal! Espero que tenham tido uma noite tranquila, que estejam aí prontos para a gente iniciar nossa meditação matinal. E enquanto o pessoal vai entrando, porque tem um pouco de divergência de horário, são minutos, mas muda às vezes de um celular para o outro, eu queria só deixar uma reflexão breve. Nossas meditações da manhã serão mais breves que a de ontem. Bom dia, Soninha! Bom dia, Paula! Amor e medo. Amor definitivamente não combina com medo. Quando a gente tem amor, amor de verdade, esse amor ele dilui completamente toda a ilusão do medo. Todo mundo já experimentou isso em algum momento da vida quando se sentiu, por exemplo, apaixonado. Quando a gente está apaixonado, apaixonado de verdade, essa paixão esquece os medos e a gente se entrega por completo na mão do ser amado. Não é assim? Quantas pessoas fazem loucura por amor, quantas pessoas deixam tudo para trás para se entregarem e viverem realmente um amor. Então, quando o amor chega, não há espaço para medo. O medo simplesmente desaparece. Então, se em algum momento eu tenho medo, é porque o meu amor ainda não está inteiro, não está completo. Uma mãe por um filho, o amor dela... Desculpa gente, o Instagram não tinha entrado ao vivo, entrou agora. Então, o pessoal que está me esperando aqui no Instagram, desculpa, eu esqueci de clicar para dar o ok. Então, me perdoa quem me ouviu aqui no Facebook, eu vou começar de novo só para o pessoal do Instagram. Tem bastante gente aqui não ficar por fora, tá? Mas foi um minutinho só. Então, bom dia! E o que eu estava falando é o seguinte, amor e medo. Amor definitivamente não combina com medo. Quando nós temos amor de verdade, esse amor é capaz de diluir completamente todos os sentimentos de medo possíveis. Assim, a gente vê nos amantes, quando estão completamente apaixonados, que são capazes de fazer loucuras, de se entregar totalmente ao amor, de deixar tudo para trás para viver aquele amor. Assim, a gente vê no amor da mãe pelo filho. A mãe, quando ela ama, né? Quando aquela mãe apaixonada ali pelo teu filho, ela não pensa duas vezes em se atirar na frente de um carro, em fazer o que for preciso para poder salvar aquele filho. Então, o amor, ele dá uma força dentro da gente, o amor é capaz de despertar dentro de nós uma capacidade de entrega tão absoluta que o medo simplesmente desaparece, né? Então, se em algum momento nós estamos vivendo situações de medo, é por mim ainda não temos amor suficiente. Aí você vai dizer para mim, não, mas é justamente porque eu amo os meus, né? Amo os meus familiares, que eu estou vivendo uma situação de medo. E aí eu vou te responder diferente um pouquinho, né? Para onde nós vamos dirigir o nosso amor em primeiro lugar? Tem uma frase de Jesus que dizia assim, Buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será dado por acréscimo. Então, vamos buscar primeiro o amor a Deus. Não é o amor de Deus. O amor de Deus por nós, nós nem precisamos buscar, gente. Ele se derrama sobre nós o tempo inteiro, é uma bênção contínua. Eu não preciso pedir que Deus me ame. É impossível. Deus e amor são uma coisa só. Então, esse amor de Deus, ele está se derramando o tempo todo. Agora, o meu amor a Deus, a minha entrega a Deus é que eu preciso aumentar. Porque se eu aumentar a minha entrega a Deus, a minha capacidade de amar a Deus, o meu medo vai se dissolver. Porque eu vou estar tão entregue nas mãos dEle, vou ter tanta confiança nesse Deus. Que seja qual for o caminho por onde Ele me levar, eu vou em paz. Porque eu sei que estarei sendo conduzida por Ele e para Ele sempre. Então, nesses momentos de quarentena, vamos intensificar o nosso amor a Deus, a nossa relação de intimidade com Ele. Vamos chamar por Ele assim baixinho no nosso coração. Vamos meditar. Vamos ler sobre Deus. Vamos falar uns com os outros sobre Deus. Vamos nos apaixonar por Deus. Porque eu garanto para você que o teu medo vai se dissolver. E você vai enfrentar o que tiver que enfrentar. A gente não sabe o que vem pela frente? Não, não sabemos. Nós sabemos que vem em Deus. E se vem em Deus, está tudo certo. Porque nele a gente confia. E a Ele a gente se entrega. Porque a Ele a gente ama. Certo? Então, vamos lá. Sem mais conversas que já é. A hora já está passando. Se ajeita aí na cadeira. Silencia teu celular. Por favor, lembra de tirar o som. É super importante. Só dá um ok para mim. Se vocês estão ouvindo a música, por favor. E se a altura da música está boa no fundo. Vou só aguardar esse ok de vocês. Para eu poder começar. Se está muito alta. Se está muito baixa. Se a altura da música está boa para vocês. Alguém me dá um ok. E eu começo a meditação. Ok? Obrigada. Então vamos lá. Então, fechando os olhos. Posição confortável. A menos que você esteja sentado em posição de yoga. Evite cruzar braços ou pernas. Não fica de braço cruzado fazendo meditação. Relaxa seus braços. Abre suas mãos. Solta seus ombros. Relaxa a expressão do teu rosto. Gente, olha a paz desta manhã. Olha a paz. Olha o silêncio que te cerca. Tudo está certo. Tudo está bem. Tudo está dentro dessa energia de Deus. Então, só respira essa manhã. Esse dia que está surgindo. Inspira e ao expirar, sinta que você elimina toda e qualquer ansiedade, angústia, preocupação. Que você simplesmente deixa tudo isso ir embora. Como uma nuvem escura. Como uma sujeira que as águas do rio vão levando embora. Olha que som gostoso de água. Deixa esse rio lavar teu coração. Então, expira, solta. Relaxa os ombros. E como nós estamos falando de amor, leva atenção para o teu chacra cardíaco no meio do peito. e toma consciência o tanto de amor que existe aí dentro de você você é um com Deus e se Deus é amor absoluto você também é amor então existe no seu coração uma capacidade de entrega que você não conhece ainda então nesta manhã começa chamando baixinho sussurrando para Deus buscando essa intimidade com Ele do mesmo jeito que fazemos no ouvido de quem amamos nós não gritamos com quem amamos nós sussurramos, falamos baixinho dizemos eu te amo bem baixinho então para despertar em nosso coração esse amor que é capaz de superar todos os medos esse amor que é incondicional sussurra Deus eu te amo Deus eu te amo você pode ir falando baixinho eu te amo e sentindo como isso aquece o teu coração como fica gostoso falar, ouvir-se falando eu te amo isso vai espalhando uma energia quente pelo teu peito uma sensação de abraço uma sensação de abraço quando nós entramos nessa intimidade com Deus nós nos sentimos acolhidos nos braços dele sente que são braços de luz que lhe envolvem e você sussurra e você sussurra para esses braços eu te amo e essa intimidade vai aumentando e essa certeza da presença de Deus vai se intensificando de forma que todo o teu coração vai sentindo carinho vai sentindo docilidade é quase gente como se a gente pudesse sentir um perfume no ar um perfume de Deus e você tem absoluta certeza de que não está sozinha e se eu estou em Deus se eu estou conectada se eu estou me fundindo e me dissolvendo nesse amor divino eu estou em absoluta segurança eu estou em absoluta paz nada me assusta nada me abala pois eu e Deus somos um assim como o amor já fez um dia que eu me entregasse aos braços de um amante ou que eu acolhesse um filho assim o amor maior nesse instante faz com que eu me entregue incondicionalmente a Deus me sinta tão amplamente amparada e protegida por ele que eu fico em paz inspira essa paz puxa o ar leva essa paz dentro de você a paz que vem do amor de se sentir amado a paz que vem de amar de se entregar de se entregar ao ser amado paz e se eu e Deus somos um eu sou um com todas as pessoas do mundo com todos os seres viventes com bicho com planta com céu com água porque tudo que existe está dentro do coração de Deus então assim como nós dissemos eu te amo para Deus e nos sentimos profundamente conectados a ele nós vamos começar o dia dizendo em nosso coração eu te amo para todas as pessoas que você pudesse lembrar diga para o teu marido para a tua esposa para o teu namorado para o teu amigo para os teus pais para os teus filhos para o teu vizinho para aquela pessoa que mora do outro lado da rua que você vê de vez em quando diga agora no teu coração eu te amo eu e você somos um juntos estamos em Deus a Deus nos entregamos e nessa entrega não há espaço para medo não há espaço para solidão não há espaço para dor ao te amar eu te trago comigo para o coração de Deus eu te acolho junto a mim nesse lugar sagrado e aqui permaneceremos em absoluta segurança e paz ao te amar eu te reconheço um comigo ao te amar eu te amare eu te solvo a nossa separatividade juntos em Deus estamos em paz vai expandindo esse eu te amo visualizando cada vez mais pessoas diante de você as pessoas que trabalham com você clientes colegas chefia pessoas que você vê na televisão eu te amo ao te amar reconheço nossa unidade e junto comigo você fica acolhido no coração de Deus eu te amo eu amo eu amo a Deus somos todos um em Deus estamos acolhidos em segurança e paz estamos acolhidos em segurança e paz inspira e expira dentro dessa energia de amor nessa certeza desse lugar sagrado e vai expandindo esse eu te amo para as pessoas que moram do outro lado do planeta que você nem conhece pessoalmente mas que o teu coração reconhece como parte de você no amor somos um então vamos lá na Itália na Espanha na China na Alemanha em todos os lugares vamos à Índia vamos ao Japão à África vamos aqui na América Latina vamos aos Estados Unidos eu te amo eu e você somos um em Deus estamos acolhidos no coração do Pai em absoluta segurança e paz todo o universo nesse instante está em segurança e paz toda a face da terra está em segurança e paz o amor diluiu toda a ilusão dos medos o amor diluiu os conflitos e toda a terra está em paz no amor não entram vírus no amor não entram desarmonias não entram doenças não entram sintomas o amor o amor é a própria presença de Deus e em Deus tudo é luz tudo é paz tudo é bem enche teu coração de amor e não haverá espaço para doença medo o dor o dor eu te amo você me ama juntos estamos em Deus juntos dizemos adeus eu te amo eu me entrego eu estou em paz muito obrigada muito obrigada agradecemos essa comunhão com Deus inspira esse amor traz esse amor para o teu coração sinta-se inundado de paz você e todo o planeta em comunhão nesta manhã abençoada nesse dia de luz que a partir desse acolhimento se tornará um dia muito melhor onde boas notícias virão espalha essa energia de amor respira agradece quando eu terminar aqui daqui a um minutinho essa meditação se você puder continue quietinho eu vou me despedir vou desligar a live você continua em silêncio só mentalizando o amor eu te amo espalhando esse amor por toda a terra para todos os seres viventes para os animais para as plantas para o solo da terra para as águas para todos os seres viventes quanto tempo você conseguir continuar nesse estado é o tempo que você vai espalhar espalhar essa energia de luz a diluição do medo a serenidade e a paz amanhã amanhã nesse mesmo horário seis horas da manhã eu espero vocês esse vídeo daqui a pouco vai para o youtube se vocês puderem compartilhar eu agradeço para que mais pessoas se unam a nós amanhã se hoje nós fomos trinta, quarenta pessoas ao vivo que amanhã possamos ser cem depois da manhã possamos ser mil para que quanto mais pessoas vibrem junto conosco mais forte seja essa onda de amor e mais rápido a luz se manifeste sobre a terra toda a minha gratidão e reverência a cada um de vocês todo o meu amor que meu amor os acolha os abrace e que jamais vocês se esqueçam o amor dilui o medo quando sentir medo diga eu te amo para Deus diga eu te amo para a vida confia se entrega tudo ficará bem namastê